Pessoal, está acabando. Vamos dar continuidade no nosso curso, nas nossas aulas, sobre biossegurança. O tema agora é mapa de risco. O que é esse mapa? Normalmente quando nós chegamos em algum ambiente, principalmente em ambientes hospitalares, como hospitais, clínicas, e hoje até mesmo em supermercados, nós vemos aquele mapa, naquele local, cheio de bolas, bolas coloridas e de diferentes tamanhos. Vamos entender o que são aquelas bolas, daqueles mapas, aliás. Aquilo, na verdade, é um mapa de risco. Mas o que é esse mapa de risco? O mapa, ele é caracterizado por uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes no local de trabalho, capaz de acarretar prejuízos à saúde do trabalhador. Ou seja, aquele mapa, ele mapeia todos os potenciais riscos que pode haver dentro daquele local de trabalho para o seu funcionário. Na verdade, primeiro, antes de tudo, é uma planta que mostra, em pequenas palavras, como diz essa segunda conta aqui, é uma planta que mostra os riscos no local de trabalho. Ah, naquele local, lá é quente, então tem um risco físico. Lá, aquele local é um risco, pode dar choque, então também tem um risco, né? Lá, dentro do laboratório, naquele local específico ali, é trabalhado com amostras microbiológicas. Então, ali tem um risco biológico, entendeu? Então, tudo isso é através da planta do local. Mas, para que serve? É só para mostrar os riscos? Não. Então, né, ele serve, né, para conscientizar os trabalhadores sobre os riscos, né, para dizer que eu estou em um ambiente, sim, que oferece risco à minha saúde, que eu não posso me comportar de qualquer maneira. E também ajuda no estudo de medidas preventivas. Ou seja, se eu sei que ali tem um risco de tal jeito, então eu vou me paramentar, por exemplo, né, usar os CPIs que a gente viu lá nas aulas anteriores, para aquele local. Então, tudo isso tem, é... Tudo isso é importante para que nós... Tudo isso é importante para que a gente... A gente saiba onde é que a gente está, e saber através do mapa de risco. Mas, como é feito, né? A gente vai ver nas próximas imagens que cada cor corresponde a um tipo de risco, né? Aí eu quero que vocês lembrem lá das aulas anteriores, que a gente disse que cada risco tem sua cor. E, claro, cada tamanho corresponde à intensidade de risco. Quanto menor a... Normalmente é um círculo, né? Quanto menor o círculo, menor o perigo. Quanto maior o círculo, maior o perigo. Como, por exemplo, que mostra essa imagem aqui. A cor vermelha é o risco químico, né? O leve, a bola é menor, e o mais elevado, a bola é maior. E, assim, com o risco mecânico, né? Que é o risco de acidente, que é azul. O risco biológico, que é marrom. O ergonômico, que é o amarelo. E o verde, que é o risco físico. Então, quanto menor é a bola, maior o risco. Quanto maior, maior o risco. Então, todas essas bolas vão estar em tamanhos diferentes para cada risco e de cores diferentes para cada risco. Aqui é um exemplo, certo? É, que parece ser de uma... de uma fábrica, talvez, né? Que mostra os riscos dentro de... dessa fábrica, né? Que eu acredito que é uma linha de montagem, né? Um charifado, administração. Então, tudo aqui, ó. A gente dá pra ver que tem os riscos diferentes. Por exemplo, aqui na infraestação, o pessoal fica muito em uma posição, no computador, risco ergonômico, né? É... O azul, na cozinha, tem muitos... muitos equipamentos, né? Que pode ser um acidente. Então, por aí vai. Lembrando que quanto maior a bola, maior o risco. Quanto menor a bola, menor o risco. Por exemplo, aqui no jardim, num depósito, ó. O verde. Risco físico. Aqui tem pouco risco físico. Mas já tem risco biológico. E o risco... é... mecânico, né? De acidente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando foi elaborado um POP. Aqui, eu trouxe mais pra vocês verem como é feito passo a passo um POP. Nós até aqui fizemos uma atividade em sala, né? Mostrando como é feito. Então, primeiro faz a planta, né? É... Desenha todos os locais daquele... daquele estabelecimento. Coloca tudo que deve ter, né? Dentro desse estabelecimento. Mesas, cadeiras, tudo. E depois nós vai mapeando os riscos. Ah, aqui o risco... Físico é maior. Aqui o risco microbiológico é maior. Ok? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E tudo é por etapas. Primeiro eu conheço o meu ambiente. Depois eu coloco... É... Os riscos. Né? Mais uma vez falando, né? Dos tipos de risco, né? A tabela de gravidade. Pequeno, médio, grande. E de novo, aquelas... Aquelas cores, né? Que apresentam os tipos de riscos. Aqui, pessoal, é o que seria um mapa de risco dentro de um laboratório, né? Onde aqui nós temos as entradas. Aqui o escritório tem risco só ergonômico, né? Aqui já tem a tabela de labo, ó. A laixenda, aliás, né? Os escritórios tudo tem somente riscos ergonômicos. Agora, quando já vai para a parte da... Do laboratório em si, aí começa o risco biológico, o risco químico, né? O risco físico. E aí, todo o laboratório vai sendo preenchido, mapeado, aliás, por esses riscos. E isso é obrigatório, certo? Todos os laboratórios devem ter esses mapas. E esses mapas devem estar expostos para os trabalhadores, né? A gente viu lá na visita com o professor Hugo, né? Que é necessário ter realmente esse mapa, que é pedido por lei, ok? Então, sobre os mapas de risco era isso. E encontramos no último vídeo, que é a eliminação de resíduos no serviço de saúde. Então, até a próxima. Valeu!